mais do que entrando mas a pergunta, eu ia fazer uma pergunta aqui você acabou, lembrei você tem 44 anos de polícia a pergunta que não quer calar é uma dúvida pessoal e eu acho que muitas pessoas também que estão assistindo devem se perguntar são contra ou a favor você acha que as pessoas deveriam ter porte de arma? eu acho que deveria você acha que deveria? deveria por que? eu acho que o pessoal se defende em casa se alguém entrar na minha casa se entrar na tua casa um ladrão de noite você tá na tua casa vai pegar a tua filha vai fazer o que? jogar um copo é, vou jogar hoje eu jogo um copo d'água eu acho assim eu tenho um merimbau legal e tem um treinamento também pra isso não, não, não óbvio não é tirar à toa não é esmo tirar uma habilitação mas eu tô falando na rua esse posse é posse de arma? é, agora fizeram o CAC que todo mundo ficou sócio de um clube e separava o cara 3 horas da manhã o cara armando você vai, é, eu tenho insônia eu vou treinar aí era uma cascata também você entendeu, né? entendi mas aí o eu acho que o pessoal tinha que ter porte de arma e andar com e outra com controle onde quiser é, com controle eu acho mais dentro de casa o porte no municilário seria importante tá então eu vou te falar pra defender o ar mas esse pode, não pode? se você tem ficha ali mas você pode ter pode? hoje não vai tirar o Lula tirou? é, você não pode transformar mas na época do Bolsonaro podia podia ser CAC, né? CAC é que tirar ser sócio no clube e levar a sua arma pro clube e andar transportando mas tinha que levar a munição separada e na mala, né? uma coisa assim eu quando entrei na polícia, né? todo mundo falava assim pô, tinha arma em casa pô, um amigo meu aconteceu com ele o ladrão tava entrando na casa dele ele percebeu naquela época ele pegou a arma dele pegou uma lista telefônica na época que tinha eu lembro disso que eu era de polícia deu um tiro na lista telefônica sabe quem ficou do outro lado da porta que não ia entrar? não fica mais ninguém ah não, com barulho? porra não fica mais ninguém então eu lembro disso alguém só deu um pipoco só pra assustar eu lembro que eu tava ele falou tô entrando na minha casa o que que eu faço? fala perto do Mickey no pé do Mickey ele fala assim tô entrando na minha casa o que que eu faço? ele comigo no telefone eu era investigador de polícia caralho foi puta que você tá ele falou assim eu falei pega a lista telefônica eu lembro disso aí dá um tiro na lista pra não... ele deu e o cara que tava arrombando a porta não entrou eu lembro que foi um dos primeiros casos foi isso no meu 83, 84 olha aí deu um tiro na lista telefônica e foi ninguém só o barulho já assusta lá no Rio a gente dava no muro mesmo pulava o muro dava só no muro tal aí não estava ninguém eu falei esse caso porque aconteceu comigo é um pessoal de uma empresa lá do Ipiranga então você acha que eu acho que o cara tinha que ter o porte domiciliar e em casa domiciliar domiciliar e pra rua uma segunda etapa seria isso? aí depende do que o cara faz na vida você entendeu se tem necessidade de não ter você entendeu? mas por exemplo nós temos um índice muito grande eu tô aqui tentando fazer o advogado do diabo aqui mas temos um índice muito... você me aperta muito ué, estamos aqui pra isso pô, eu tenho que aproveitar um cara que tá num comando tão importante pra população eu vou aproveitar pra tirar dúvida mesmo mas por exemplo nós temos muito casos de crime passional no Brasil tem bastante toda hora muito feminicídio a arma aí em casa também não pode dar uma acelerada nesse processo? pode por isso que tem que ter o exame tem que ter o exame psicológico não é assim dar arma pra qualquer um pra ter em casa tem que ter treinamento tem condição médica tem que ter tudo não é assim pra qualquer pessoa tem que ter um controle legítimo eu por exemplo pra uma aposentada eu quero ter arma em casa eu vou ter que ter em casa não, mas você é polícia mas eu acho que o domiciliar seria o caminho eu acho é minha opinião não, é sua opinião eu quero saber só a sua opinião porque você tá 40 anos na polícia você pode detectar ou achar o que é melhor pras pessoas eu entendo que é sua opinião e outra coisa que me